Uso o leite em frio, ponho o açúcar a gosto, quase geral ponho sempre assim mais ou menos, tenho melo, também utilizo um pouco de melo, tenho a canela, mais ou menos uma potadinha de canela, pego nos ovos, assim quanto mais ovos nós metemos cá para dentro, mais amarelinhas elas ficam. Espego assim no pão, corto e aparo e faço como fosse um, ela está descascada e eu meto-na aqui de molho. Estou aqui quase geral, convém que fique pelo menos um quarto de hora, toda molhadinha e faço isto à rabanada, passo, tenho aqui o ovo batido, o ovo inteiro e passo pelo ovo, não tenho nada que saber, fazê-lo com um bocadinho de amor e um bocadinho de perfeição, ela dá-lhe a substratura, ele vai para o óleo, é à base de 10 minutos mais ou menos, preciso. Com este calorzinho, ela não fica escura, está aquele tom, ela vai estar aí e fica cozidinha por dentro, podemos retirá-la já. Eu ponho a escorrer com bastante papel, mas depois elas estarem já escorridas e elas passam por açúcar e eu passo por outro escorrimento, ponho no outro lado, vou tentar refazê-las, elas a escorrer e olho para elas que elas ficam sequinhas. Agora estou a passá-las por açúcar e canela, aqui tínhamos 3 rabanadas. Eu quis fazer um prato típico poveiro, acho que as coenchas representam bem a povo, o mar, a estrelinha, para dizer mesmo que é mar, aqui as folhas laranjeiras cortadas em azevinho, com groselhas, é para imitar de uma maneira comestível, para quem gostar, o azevinho. O prato preto e branco representa as cores da nossa polva de varzim, aqui é o molho de pinões com frutos secos e o vinho da madeira, com mel. Aqui é o creme de ovos molhos, que também apresentámos nas coenchinhas. E agora vou fazer o símbolo da polva de varzim com o creme de ovos. É tudo uma questão de gosto. Há clientes que gostam da rabanada mais do fim, optarem logo pelo creme de ovos, e há quem goste de uma rabanada com sabor a álcool, daí o molho de pinões.